O grande papel da empresa, o papel dos gestores de maneira geral, não é simplesmente maximizar lucro, maximizar resultado, é zelar pela perenidade da empresa. Zelar pela perenidade da empresa passa, obviamente, por maximização de resultados, mas maximização de resultados de uma forma sustentável. Se você simplesmente extrair tudo de uma vez só e daqui a cinco anos não sobrar mais nada, você não perenizou a sua empresa. Hoje, o mantra da nossa empresa é perpetuar, no mínimo, há mil anos. Então, isso significa sustentabilidade.